Oi gente, então, pra todo mundo que já assistiu a série Stranger Tanks, né, agora vai estar pra estar a quinta temporada, ainda não conseguiram gravar, mas pra todos que foram até a quarta, que nem eu, parou aí, né gente, agora a gente tem que esperar, tem que aguardar, sente uma coisa muito boa, né gente, sente uma profunda admiração, a princípio você tem um pouco de preconceito, mas depois você gosta e gosta muito, você ama a série, né gente. E pensando nesse amor todo, eu fiz um texto de reflexão, de declaração, a série Stranger Tanks, que eu virei fã, né gente, não tem como negar, né gente, eu tô aqui com a blusa do Hellfire Club, e tudo assim gira pra mim em torno de Stranger Tanks, e eu amo essa série, né gente, pra mim é difícil até pronúncia, né, ainda, mas eu tô tentando, né gente, Stranger Tanks, né, Tanks. Então vamos lá, né gente, Stranger Tanks me ensinou. Foi no dia 22 de dezembro de 2022, que resolvi assistir a série Stranger Tanks, por curiosidade, que acabei me entregando a cada personagem. Como foi emocionante cada temporada, ver eles crescerem, e me fazer entrar com eles nas suas aventuras. Aprendi com o Mike, o valor, que se tem uma amizade, e que não é errado ser nerd. Aprendi com o Dust, que é bom levar tudo de maneira simples, e não perder a piada. Aprendi com o Lucas, a não desistir de quem eu amo, e sempre aconselhar. Aprendi com a Onze, que amigos não mentem, e que sempre tenho forças para lutar. Aprendi com a Max, a ser verdadeira. E me refugiar com a música, aprendi com o Hopper, a ser protetor, mas por amar demais. Aprendi com a Joyce, quando ser mãe, não desistir jamais. Aprendi com a Erika, a ser curiosa, e se arriscar. Aprendi com o Murray, a topar tudo para ajudar o próximo. Aprendi com o Will, a ser sensível, e nunca deixar a criança morrer dentro de mim. Aprendi com o Bob, a se arriscar para ser herói. Aprendi com o Eddie, a não fugir do que devo encarar. Aprendi com o Billy, a se arrepender, nem que seja tarde. Aprendi com a Nancy, a superar o passado, ser capaz de realizar coisas mesmo sendo mulher. Aprendi com a Robin, a revelar quem eu sou realmente, e ser sarcástica. Aprendi com o Steve, a cuidar dos outros, e aprender com os socos que a vida me traz. Aprendi com o Jonathan, a tentar resolver os problemas dos outros, e esconder o que magoa. Aprendi com o Brenner, que a gente não está no controle de tudo. Aprendi com o Vecna, que a gente pode construir o próprio mundo. Enfim, aprendi com o Stranger Tanks, que a vida é além do que estamos. E que todo o momento, estamos propenso a um alerta vermelho. E que temos que estar sempre preparados para enfrentar os inimigos, e proteger quem amamos, os nossos amigos. Os nossos amigos, e tentar ajudar a superar, crescer, amar. Essa série me ajudou a superar, crescer, amar, chorar e rir. A série, um dia vai acabar, mas jamais vou me esquecer do quanto fui feliz e grata, pelo romance do Mike e da Onze, pelo amor do Lucas e da Max, pelo bom humor do Dustin, pelo infantilismo do Will, e por toda a história e os vilões. Demorgorgon, Dermodog, Devorador de Mentes, Vecna, por todas as frases, pelas músicas marcantes, pelo How Fire Club, por me levar aos anos 80. Enfim, como eu amo Stranger Tanks. Obrigado, irmãos Duffers, por tudo. E é isso. Obrigado, irmãos Duffers, por tudo.